Agora na Liberdade, Economia e Negócios. Olá, o tema de hoje é sustentabilidade. Você acredita que inovação e sustentabilidade são dois temas que podem ser relacionados? Não tenha dúvida que sim. Isso porque promover a sustentabilidade exige mudanças de comportamento das pessoas e das empresas. E isto, por si só, é uma inovação, seja ela de produto, serviço ou processo. A inovação está presente no nosso cotidiano e não se restringe a, por exemplo, um aparelho celular novo ou a um carro mais tecnológico. A inovação contribui, por exemplo, para a construção de infraestruturas resilientes e capazes de promover uma industrialização mais inclusiva. Acadêmica Maria Eduarda Duarte, para o Economia e Negócios. Você ouviu! Economia e Negócios. Uma parceria Liberdade FM e o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.